Olá pessoal, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor! Neste vídeo, para iniciar, esse é o vídeo de estreia de um novo quadro dentro do canal para mostrar a todos os resultados das principais corridas de ruas que aconteceram nos últimos dias no Rio Grande do Sul e apresentar a todos as próximas provas que irão ocorrer no estado como neste sábado, dia 26 de janeiro de 2019, irá ocorrer a 15ª edição da TTT a travessia Torres Tramandaí, que acontece aqui no litoral do Rio Grande do Sul de Torres até Tramandaí, 81 quilômetros e teremos a participação de dois octetos da RJ Treinamentos da professora Rosa Jussara um octeto masculino composto por estes atletas e um octeto feminino composto por estas atletas por Marinelza de Lourdes dos Santos, Amanda Daron Gabriel, Mariana da Rosa Francisquete Danúbia Correa Bianchi, Kelly Luísa Daron, Lisiane Vieira, Camila Souza Lopes e Maria Helene Malman No último domingo, ocorreu em Carazinho a Rústica Sesc, 88 anos de Carazinho e os vencedores na geral masculinos foram em primeiro lugar, Alain Ribeiro Ambrósio com 16 minutos e 20 segundos Ezequiel Barbosa com 16 minutos e 30 segundos, chegou em segundo lugar em terceiro lugar, Davi Nascimento de Moraes com 16 minutos e 31 segundos em quarto lugar, Valdir Antônio Mann com 17 minutos e 38 segundos e em quinto lugar, Júlio César Rodrigues com 17 minutos e 43 segundos na categoria geral feminino, Andressa Fátima Filter com 21 minutos e 38 segundos em segundo lugar, Katiele Castro com 22 minutos e 13 segundos em terceiro lugar, Cirlei Cristiane Sanzonovics com 22 minutos e 26 segundos em quarto lugar, Glaucia Plakotnik com 22 minutos e 42 segundos e em quinto lugar, Daiane Guareschi com 22 minutos e 52 segundos Após esse vídeo, toda segunda ou terça-feira vou procurar apresentar os resultados das corridas de rua da nossa região e do estado Um abraço a todos, bons treinos e até a próxima! Corre, professor!